Tudo bom, pessoal? Continuando aqui na sequência de vídeos dessa semana, que eu vou tentar gravar tudo no começo aqui, pra gente já ficar tranquilo no final de semana, porque eu tenho alguns compromissos, como eu já falei no vídeo anterior. Então, vamos mudar a sequência aqui. Eu quero comentar com vocês sobre um e-mail que eu recebi. Vou contar a história inteira pra vocês. Eu acho que vocês se lembram, quem é inscrito aqui no canal, deve se lembrar do caso da moça que teve o visto cancelado por trabalhar no OnlyFans, por receber dinheiro dentro dos Estados Unidos referente à conta dela no OnlyFans. Isso aí gerou muita gente que veio falar sobre esse assunto, comentaram lá e tudo mais. E naquela época, uma advogada comentou lá, fez um comentário até bem longo, onde eu percebi que talvez ela estivesse ali mais interessada em oferecer o serviço dela do que efetivamente comentar sobre o vídeo. Então, o que eu fiz? Eu ocultei. Porque eu acho que não é... Primeiro, assim, se a pessoa quer que eu divulgue o trabalho dela ou fale alguma coisa nesse sentido, fala comigo, vem conversar comigo. Eu mesmo faço, eu mesmo divulgo. Eu não tenho problema nenhum em fazer isso. Eu já fiz isso diversas vezes pra colegas. mas fazer um tom de crítica ao meu vídeo falando besteira e promovendo o seu próprio trabalho, eu acho que é um pouco antiético isso. Então, eu ocultei o comentário dela. E aí, ela mandou um e-mail pra mim na semana passada. Eu imprimi aqui, eu tirei algumas coisas, porque o e-mail dela foi bem grande. Eu tirei aqui algumas coisas e vou ler exatamente o que ela escreveu aqui pra mim com relação a isso. Tá bom? Então, vou ler as palavras dela. Doutor Toledo, eu me chamo... Ela falou o nome dela. Eu sou advogado aqui em Santa Catarina. OAB número tal, 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 tal. Eu vou parando pra ir explicando pra vocês. Eu peguei esse número da OAB, fui ver se ela realmente era advogada. Ela realmente é advogada. E ela pegou a OAB dela há quatro anos atrás. Tá? E com muita surpresa, ela escreveu muito em caixa alta, me encaminharam o seu vídeo sobre a moça que foi deportada por ter OnlyFans. Na verdade, doutora, a moça não foi deportada, né? A senhora pode até entender um pouquinho de OnlyFans, mas a senhora não entende muito da questão de legislação de imigração, principalmente pros Estados Unidos. O que ela foi? Ela teve o visto dela cancelado. Ela foi convidada a se retirar. Ela não foi deportada, certo? O processo de deportação é totalmente diferente, funciona de um jeito totalmente diferente. Eu, inclusive, expliquei isso lá no vídeo. Aí ela fala um monte de outras coisas, tal. Quero esclarecer que achei o seu vídeo repleto de pré-julgamentos e preconceito. Bom, eu assisti esse vídeo pelo menos umas cinco vezes. E a senhora é a única pessoa que está falando que eu tive algum pré-julgamento ou preconceito. Então, eu não falei o nome da moça, não julguei o que ela faz ou o que ela deixa de fazer, não a conheço, não tenho absolutamente nada a ver com ela, não é a minha filha, não é a minha mulher, não é nem sequer do meu círculo de relacionamentos, de amizade, alguma coisa. Então, eu não teria nem como julgar algum tipo de coisa nesse sentido. Saiba que hoje esta profissão é muito comum entre as mulheres e que rende um ótimo dinheiro para a renda familiar, ajudando muitas mães solteiras a cuidarem e educarem seus filhos. Vamos fazer uma pausa aí. Esta profissão, o que eu fiz? Aí eu falei, caramba, será que já foi regulamentado no Brasil? Porque eu desconheço, né? E, caramba, o Brasil regulamenta qualquer coisa? Quer regulamentar aí? Qualquer situação? Fica até a sugestão aí para regulamentar. Mas eu fui lá no CBO e tentei achar essa profissão, classificação brasileira de ocupações. Eu não encontrei, doutora. Eu não encontrei. Se a senhora puder fazer a gentileza de colocar aqui nos comentários onde eu consigo achar a regulamentação desta profissão, eu agradeço demais. Até por conhecimento, porque eu realmente desconheço e não sabia. Seria muito legal se a senhora pudesse colocar aqui. E a forma de tributação e tudo mais, como é que funciona isso. Se a senhora puder descrever aqui, eu agradeço bastante, porque eu realmente desconheço. Não é a minha área. Eu não quero falar besteira sem saber o que é. Eu tentei achar e não achei a regulamentação desta profissão específica para a OnlyFans. Agora, com relação a gerar um excelente dinheiro para a renda familiar, ajudando muitas mães solteiras a cuidarem e educarem seus filhos. Bom, tenho certeza que pode sim gerar uma boa renda familiar. Tenho certeza absoluta que muitas pessoas até ganham bastante dinheiro com isso. e isso na minha concepção. Agora eu falo para vocês todos como pai, como profissional. Eu não acho legal fazer esse tipo de situação. Acho que é uma exposição desnecessária. Eu não ficaria feliz e nem orgulhoso se fosse minha filha. Eu não ficaria feliz e nem orgulhoso, muito menos ainda, se fosse a minha esposa. Porque, imagina, um amiguinho na escola chega e fala assim, olha, você tem foto da sua mãe pelada? Quer comprar? Eu tenho aqui. É complicado esse tipo de situação. Para os meus valores. Quem quer fazer, problema dela, problema dele, problema de quem quer que seja. Mas, esse tipo de situação, eu não acho que é bacana. Eu não gostaria de ter e eu não teria dentro da minha vida para mim. Quem quiser fazer, que seja feliz. Está ganhando dinheiro honestamente? Ótimo, excelente. Regulamenta, né? Eu sou até a favor de regulamentar. Mas, regulamenta. Faz a coisa do jeito que tem que ser e tudo certo, né? Mas, não é algo que eu considero legal. Ela escreveu algumas coisas aqui, inclusive, sobre educação de filhos e tudo mais. Eu me questiono, e eu gostaria que psicólogos, psicólogas, psiquiatras, escrevessem aqui embaixo a opinião deles com relação ao impacto no emocional das crianças com relação a essa situação. Se as crianças souberem que os pais fazem esse tipo de perfil ou fazem esse tipo de trabalho, vamos colocar aí entre aspas, o que que isso pode gerar de impacto nessa criança? No emocional, no psicológico dessa criança? Nos valores dessa criança? Comentem vocês aqui, porque eu não sou profissional dessa área. Pode ser que eu esteja equivocado, mas se eu soubesse que era minha mãe ou a minha irmã, eu ia me sentir um pouco constrangido. Principalmente sendo criança, e principalmente sendo criança, sabendo que crianças costumam ser cruéis, quando elas fazem adolescente, tirando sarro, às vezes isso acaba gerando aí uma situação extremamente constrangedora. Se a mãe do meu filho fizesse alguma coisa assim, se eu ia me sentir confortável, mesmo estando divorciado dela, não ia me sentir confortável, apesar de ser o problema dela, mas eu não ia me sentir confortável pelo meu filho, não por mim. Se eu terminei, terminei, acabou. Mas pelo meu filho, talvez eu não me sentisse tão à vontade assim, doutora. Então, vamos deixar as pessoas comentarem aqui, eu peço a vocês, por favor, que comentem o que vocês acham, com respeito, por favor. Aí ela termina dizendo assim, peço que pesquise mais sobre o tema e se atualize, porque esta profissão, de novo, profissão, ela chama de profissão, mas eu realmente não achei aqui no cadastro de profissões, tem ajudado muitas crianças a terem uma vida melhor. Aí eu fiquei em dúvida, doutor. O que a senhora quis dizer com isso? Que as crianças estão tendo uma vida melhor. Então tá, então vamos pensar assim, se o casal se separa, a mulher resolve fazer uma conta no OnlyFans, essa conta mais... mais ousada, né? E que ela consegue ganhar muito dinheiro. O pai, se sentindo constrangido pela criança, percebendo o constrangimento da criança, ele, então não tem direito de exigir a guarda dessa criança e de repente pedir que essa mãe pague pensão, que seria a situação oposta do que a mãe poderia ter feito? Eu deixo essa pergunta aqui, doutora, responde pra gente aqui embaixo o que a senhora faria e se vocês aí, advogados, psicólogos, puderem comentar também, eu acho que esse vídeo aqui pode ser muito legal pra fazer as pessoas pensarem, reavaliarem, questionarem algumas situações, porque infelizmente a gente vê que algumas coisas estão se tornando muito normais, pelo jeito que essa advogada colocou aqui e com respeito ao que ela está dizendo, isso é uma coisa muito normal, tá tudo certo, tá tudo normal, vamos embora, o que vale é o dinheiro entrando, o resto que se dane, o emocional da criança que se dane, a avaliação psicológica da criança que se dane, que se dane, desde que eu ponho a comida na mesa, tá tudo certo, e aí eu vejo essa advogada julgando da mesma forma que eu vi muitas vezes outros advogados, de uma forma correta, julgando pais, pai e mãe, os dois, que muitas vezes trabalham o dia inteiro, pagam para a criança ser criada pela babá, dão tudo para a criança, a criança cresce um idiota, mas sem referência dos pais, porque os pais nunca estão dentro de casa, então quer dizer, então vale tudo, desde que eu trabalho e coloque dinheiro dentro de casa, a presença com a criança não faz diferença, o respeito que essa criança tem por mim não faz diferença, a minha presença física ali para essa criança me ter como um referencial de orgulho não faz diferença, desde que eu coloque dinheiro dentro de casa está tudo certo, não sei se são esses valores que são os corretos, com certeza não são esses valores que eu tento passar para o meu filho, gostaria de escutar vocês, certo? Grande abraço, fiquem com Deus, se vocês souberem qual é a regulamentação dessa profissão que a advogada chama, escrevam aqui por favor, porque eu realmente não sei, humildemente eu digo, tentei achar, não consegui, algo que regulamente essa profissão, o que é, alguma coisa, e deixo aqui também a sua opinião sobre o emocional das crianças e o que vocês acham dessa situação. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.